Vão pra cima, vão pra cima, vão pra cima, vão pra cima, vão pra cima Tô de longe, nitendo no pitário ou outro amigo da rua Agoraspouminha aqui, olha por no clube, pô, vem entendendo a puta Vão pra cima, ele pode passar um ano Não quesso, me segue, tá isso eu tô ligado Vem, 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 vem Pelo adulto, pesteada, cadê o papo? Olha lá, diabos, o poteiro, o poteiro, o poteiro Espírito, o homem, com os filhos, se respira E a festa foi uma animada de rua da rima Fica em cima, esperta, não tem que ver, já descansa Eu não sei o que, olha que faz, e se queira Me deixa a fóraia, eu erra Se morrer do sangue, olha do canto, eu não sei o que Vem tirar tudo pra descansar, eu fumo, tudo pula Se o poteiro pode, o poteiro que eu morrer Seu poteiro, 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 poteiro Mão curada, poteiro, 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 poteiro Poteiro, 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 poteiro Poteiro, 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 poteiro Poteiro, 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 poteiro Poteiro, 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 poteiro Poteiro, 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 poteiro Poteiro, 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 poteiro Não caia no foco, não é que aquele do foco estão de novo, Nicolás, que sonhas derrubou, Vão abriga no resto, não ficam atrás, Vão fazer voada, metaforra, Abre o afro, A gente aqui não sabe tudo isso, E um pouco novo, não tem coisa que nunca acho quealo, E um cara me engolhe, Por todo mundo vai estar no deserto, E nós somos felizes, E nós somos felizes, E um pouco novo não tem como, Eu vou a carreira Agora ele é um desfile e não tiver direito Este é o antes que a gente não tem que ver O que pede o que vem de verdade? A gente só vai poder pro Brasil Pra na direção e procura Me querida a homens mais assim Vamos ver o que tem prazer Se não conseguir, não vai dar o dinheiro da passagem É tudo que tem, não sei, eu vou dar essa filária Se não achar sua mão se atrapa Vou explicar sua maneira na parte Que o negócio vai te rolar, não vou fazer Me quer o que eu falava por hoje De um todo pra mim apresurante E por tudo que eu vou te fazer E a energia da polícia Vou virar os meus sacos Vai dizer que não é fogo, a minha sede é o meu rapaz E o que vai desce que Raílta, pra ver todos os estrelos É um subacorrente de um deputado de militares Para gritar porque se derrota sem eles pra nunca O resto do mundo vai ver se a igreja e se preocupa E se acuparça o reto como das corórias vacia Canto de que se amareia E se tira no beijos a pôr que foi lá que se pôr E se acarra o que faz como um batu O que trago a fiel e os soldados do lado E se acrapa, se acupiar o que faz o que é que é que é a paz A gente não entra nessa porta, não existe uma receita Mas tem que pegar a casa prazer a gente o seu cheiro A vida e se não desabriga é doente Não vou dar a constituição é por isso que eu vou cumprir Deixei-se, eu não vou, tô falando em seus ricos E me saindo a sala, me derrolando a previdir Não tem quanto a derrubir a gober de cada dia Tá pensando na tua povo, o que era de ser cristiana Vem o povo louco, não me torna com o povo O que o cunha do estado tá falando, chega um pouco, o que eu vou fazer Dado todo o caminho, dado todo o caminho, dado todo o caminho Amei o nome dele deve ser feliz 44 mil e de agora